Caralho! O que é que é? São os alienígenas O que é isso? Olha! Caralho! Amor! O que é aquilo? Não sei, amor Olha! Eu não consigo acreditar Pega a câmera Eu filmei já Câmera profissional Rápido Rápido Aqui Faz um vídeo Faz vídeo Tá gravando Tá gravando? É Eu não consigo acreditar que a gente tá vendo Música Fim Fim Fim